Ai, gente, mas bem na hora que eu tô limpando meu álcool gel com álcool gel. Parece que tem um radar pra me ligar nas horas erradas. Fala, Nestor. Oi, criança. Tudo certinho? Bom, certinho não é o termo que se deve usar pra uma pessoa que está em prisão domiciliar, né? Eu acho que o adjetivo mais apropriado seria tudo tranquilinho. Ai, tranquilinho, é. Todo mundo trancafiado aqui nesse prédio e vocês zanzando por aí que nem uma alma apenada. Vem cá, Nestor, você não tem medo, não, de te prenderem de novo lá no semiaberto? Posso te falar o que mais me agrada em ti, ó, menina linda. Fala. Quer dizer, não fala. Meu marido tá viajando, eu tô na maior seca e eu não quero furar a quarentena. Fala. Eu gosto da tua coragem, eu gosto da tua disciplina. E, acima de tudo, eu gosto de você ser, assim, esterilizada. Nossa, e eu que já fui a gostosa do prédio, hein? Continua sendo. A gente percebe que chegou no fundo do poço quando eu fico feliz de ser chamada de esterilizada. Mas fala, Nestor, o que você quer emprestado, hein, dessa vez? Estou precisando que você me empreste uma ferramenta pra eu dar um jeitinho de tirar aqui o negócio. Ah, mas não vou emprestar mesmo. E se a polícia ver minhas impressões digitais aí nas suas coisas? Vão pensar que o quê? Que eu sou cúmplice na sua fuga? É ruim, empresto mesmo. Olha, deixa eu te falar uma coisa, meu bebê. Eu não estou psicologicamente pronto pra esse momento que nós estamos vivendo agora. Tá mais fácil eu burlar a polícia do que o síndico Genese. Tá complicado. Quebra esse galho pra mim. Me empresta, eu te devolvo ainda hoje. Devolve nada, devolve nada, que eu te emprestei meu esfregão. E aí, cadê? Voltou aqui em casa pra me entregar? Não voltou. Você entendeu errado, meu amor. Eu não queria esfregão. Eu queria era dar uma esfregada. Pô, me empresta. Vamos fazer o seguinte. No elevador e eu pego aqui em cima. Aí o que acontece? A vibração vai ficar vibrando. Vai dar uma... Mas aí tu insiste, tu insiste na manha, na maciota. Devagar, devagar, de repente entra. Quando é um trago, aí afrouxou, é fácil, é jogo rápido. E fica tranquila, que eu te devolvo tudo lavado, esterilizado pra você poder fazer o meu uso. Ai, 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 Nestor. Não tô entendendo nada. Que história é essa de vibrar, vai enfiar aonde? Você, além de corrupto, Nestor, você é um depravado. Vai bochechar com álcool gel. Ai, eu vou tomar um banho, agora me deu um calor, uma coisa. Tchau! Vou fazer uma homenagem pra ela já já. Quem incomoda? Querida, eu tô com tanto tédio que eu não incomodo nem... Eu tô com preguiça de incomodar. E essa chupeta, questão oral, eu tô com uma questão oral. E agora eles resolveram, tô tudo por fazer, meu cabelo por fazer, o buço por fazer, a própria coisa por fazer. Eles me impediram minha corrida matutinal. Amor, eu não tenho nada a ver com isso, linda. Se você me ver correndo algum dia, eu vou estar correndo atrás do ladrão que roubou meu celular. Mas eu também não corro mesmo. Quem corre é a Lourdes, a minha secretária do ar. Aquela ali corre da feira pro mercado, do mercado pro meu quarto, atrás das fezes da Elis Regina, a minha cadela. Agora ela resolveu a loucura do isolamento social. Meu amor, ela que tá certa. Porque tia Turana não é merda. Que eu? Não, não, não. É uma glória. Realmente... A Lourdes, ela mora tão longe, ô Paty, que o Covid, o Corona, ele não chega. Na segunda condução, ele desce e volta pra casa. Eu quero te falar uma coisa, eu tô amando esse Corona, eu tô amando, amando ficar em casa. Pensa bem, que vai juntar o feriado no carnaval até no dia 7 de setembro. Mas e os direitos de ir e vir? Que direito de ir, linda? Sem dinheiro, você tem direito de ficar. Você não entendeu o que é ir e vir, é entrar, sair, coloca-te, é o sexo. Que, mano, é sexo, meu amor? Uma coisa que eu tô com preguiça é sexo. Sobe, desce, entra, sai, puxa, bota, coloca, aquela motil. Então você tá com preguiça de viver mesmo. Porque os pobres, a única distração que pode ser feita é o sexo, que é de graça. Minha linda, eu vou te fazer uma pergunta, meu amor. Amada, onde é que você conseguiu meu telefone? Foi na lista do condomínio? Não no SPC, é onde a gente encontra os pobres. Claro que foi no condomínio, que ridícula mesmo. Meu amor, eu vou te falar uma coisa, eu tava deitada, mimilo gostoso. Desde ontem minha televisão tá no mesmo canal, sabe por quê? Porque meu controle caiu e eu tô com preguiça de pegar. Vai caçar o que fazer, merda. Meu Deus, mas eles gritam. Parece programa de humor do multishow. Não, não desliga não, menina. Volta aqui. Eu tô numa carência, eu preciso me atracar com alguém, eu já não tô mais exigindo nada. Porque os homens do condomínio são todos homens afetivos, né? O único que sobra é o genésio mesmo. E ele realmente, pra escolher, eu prefiro o Covid. Ai, que tédio. Rubinho. Rubinho, atende. Ô, Mabel. Mabel, o que que tu tá fazendo me ligando nessa hora? Eu já falei pra você não me ligar? Muito menos por aqui. Pelo amor de Deus, aqui é pior do que briga no Play. Todo mundo escuta, Mabel. Relaxa, Rubinho. Eu tô sozinha, não tem ninguém aqui. Falando isso, até seis horas da manhã alguém bater na sua porta. Eu quero ver. Fala, o que que tu quer? A águia subiu no celeiro? O quê? Tem calango no cerrado? Calango no cerrado? Não tô entendendo. Você comprou os três ingressos do jogo do Maracanã pra mim, Rubinho? Ingressos de jogo do Maracanã? Traduz, Mabel. Pelo amor de Deus. Rubinho, eu tô tentando ser discreta, né? Você tá sendo incompreensível. Rubinho, eu quero saber se rolou a parada. Eu tô aqui desesperada, quase cerada, Rubinho. Ah, chegou. Tá aqui comigo. E, ó, coisa boa, tá? Coisa boa. Jura, Rubinho. É do mesmo daquela, da vez passada, aquele do Paraguai? Ai, Rubinho, só te falar nisso já me dá, assim, uma síndrome de abstinência. É uma fissura. Melhor qualidade pra você, então, tu vai gostar. Tem certeza. Vai depender, né? Tá uma média de uma base de quanto? Bom, tem de dez, tem de vinte, mas pra você que é amigo eu faço... Três de vinte por cinquenta reais. Tá bom? Nossa, tá puxado, hein? Tá puxado, Rubinho. Deus me livre. Bom, eu topo. Fechado. Mas olha só, é pra você usar com moderação, escutou? Usa com moderação. Sei que você pega pesado. Não quero daqui a três dias você me ligando e falando, Rubinho, me dá mais, pelo amor de Deus, tá? Não, imagina, Rubinho. Eu tô no maior disciplina. Imagina. Então, como é que eu faço pra pegar? Eu vou deixar atrás do lixo do play. Você vai lá, deixa o dinheiro, eu deixo a parada lá, tá? E ó... Tá, tá, imagina, imagina, Rubinho. Tô descendo. Ai, Rubinho, você me salvou. Gratidão. Namastê. Tô saindo. Tô descendo, tá? Não, Ju, esse contrabando de álcool em gel vai me deixar rico. Ah, mas olha aí quem tá me ligando, meu querido síndico. Na hora que eu tô fazendo a minha barbite. Que horário convivente. O que essa anta quer? Quem já tá me ouvindo? Seu Genésio, o que é que se humana? Como é que tá a vida, seu Genésio? Tá bem, eu tô com... Eu tô com umas problemáticas aqui, sabe? Eu vou precisar da sua ajuda, porque pelo jeito as coisas estão rolando aí, né? Ora, ora, parece que o jogo mudou, seu Genésio, porque até ontem eu te ligava pra pedir ajuda. Agora é o senhor que me liga pra pedir ajuda. Calma aí, síndico, eu pedi ajuda. A coisa deve ser séria. O senhor me fala, por favor, o que que tá pegando, meu querido? Eu já vou te avisando logo, ó. Se precisar de um fígado, até posso te emprestar, mas eu não ganho nada da qualidade, rapaz. O negócio tá bravo. Não, isso aqui é os elétricos domésticos. Eles estão todos quebrando aqui em casa. Eu não sei o que tá acontecendo. Acho que é uma rebelião. O micro-ondas quebrou, a torradeira quebrou. Essa porcaria aqui do liquidificador quebrou também. Não funciona do jeito nenhum. Até a panela de fazer arroz também quebrou. Não quer mais fazer arroz. O senhor já tentou tirar da tomada, apontar até 10. Ah, já botou as pilhas no congelador? Já, 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 já. Eu já fiz isso tudo. É por isso que eu tô ligando pra você. Pra ver se você que é uma pessoa famosa, bonita, interessante, que o Brasil ama. Pra ver se com a sua lábia você consegue conversar com eles e fazer com que eles parem. Eu já tô vendo o que que tá se espalhando por aqui. É uma greve. Greve? Que isso? Você tá doido? Que greve? Não tô doido, não. Eles tão é sobrecarregados. Eles não querem mais trabalhar. Isso daqui é uma conspiração contra mim. Eu tô ouvindo eles falar aqui. Por trás de mim. Eles tão falando é no motim. Tão sobrecarregados. Eles querem o motim. Me diz uma coisa. O senhor tomou o remedinho? Já? Já tomou? O remedinho, aquele remedinho. Que eu já vi doido conversando até com planta, mas com eletrodoméstica. Outro nível de loucura. Tô achando estranho. Peraí, peraí. Pensa bem. Você não se deu conta? Nada quebrou aí na sua casa durante a quarentena? Quebrou. Quebrou. Quebrou sim. O meu coração ficou em pedaços. Porque acabaram com a novela da Renov. Nunca agora que vão pegar a Thelma e acabar com a raça dela. E aqui, atriz, hein? Eu vou te falar uma coisa. Se novela merecesse Oscar, essa mulher tinha ganhado. É, eu sei. Porque a Thelma, ela tá... Meu Deus do céu aí, tá vendo? Eu já tava sentindo o cheiro de colchão queimado. E é isso, meu irmão. É uma rebelião. Peraí. Deixa eu aproveitar e te dar um toque. Você corta os pelinhos aí quando você for fazer outro live. Porque fica muito feio esses negócios aí no seu nariz. Pelo... Ah, cabelo... Ah, o que é esse cabelinho no nariz? Fugiu para o ponto mais. Calma aí, seu genécio. Calma aí, eu vou te chamar aí. Ué? O que tá falando? Ih, rapaz, esse computador vai entrar na igreja também. É... Fala, grupo de risco. Fala, Nestor. Tudo bem? Rubinho do 201. Lembra de mim? Tá me vendo? Claro que eu lembro. Quase não tá cabendo na tela. Não vai com a cabeçorra. É uma coisa de louco. Esquecendo o passado, né, querido? Nestor, eu tô precisando de uma ajuda. Tô desesperado, porque eu... Eu acho que eu cometi um crime. Opa. Falou com a pessoa certa, que a taxa é minha intenção. Chuta, chuta, chuta. Manda. O que é que eu posso te ajudar? Lembra que eu te falei que o velho tava tudo indo pra rua? Porra! Lembro, lembro. Tá parecendo até o final do Brasileirão de bingo, rapaz. Aquele velho arada na rua. E eles andam devagar, né, com aquele andadorzinho rum. Eita, uma coisa triste assim. Pois é, rapaz. Pois é, cara. O que que acontece? Eu fui lá buscar correspondência na portaria. Adivinha quem tava lá? Dona Aurora do 501, cara. Porra, essa daí não vai, né, rapaz. Isso tá pra base dos 102, 103, rapaz. Se espreguiçar, Deus puxa. É que Deus esqueceu ela. Isso aí, eu não sabia o que fazer. Ela tava indo pra rua, eu fui chamar ela pra dentro de casa. Falei, ô, Dona Aurora. Chega aqui pra eles conversar um pouco, comer um bolinho de chuva, tomar um café. Quando ela chegou aqui em casa... Deixa uma toreada na velhinha. Não, não é isso não, cara. Chega de má intenção. Ela tá diferente de tranquear a velha dentro da dispensa. Porra, não pode? Não pode fazer isso? Preste atenção no que eu vou te ensinar, rapaz. Não se bota velho na dispensa. Porque vai comer as coisas todas que tá lá dentro, vai aumentar ainda mais o risco. Vai se com uma diabetes, uma coisa qualquer. Você tem que botar velho, bota no quarto, prende na sala. Evita banheiro, tem muito ladrilho. Velho não pode ver um ladrilho que é logo escorregar, uma loucura. Pois é, eu posso até tirar ela de lá. Mas se eu te soltar ela, ela vai pra rua. Tira ela da dispensa. Mas se eu tirar ela da dispensa, ela vai pra rua. Mas se eu continuar com ela aqui, eu vou ser preso por sequestro. Deu pra entender meu desespero, Nestor? Querido, querido obeso mórbido, querido grupo de risco, preste atenção. Tá falando com a pessoa certa de crime, eu entendo. Eu vou resolver isso pra você agora. I have connections. Um telefonema, eu resolvo isso. Me passa via zap sua identidade, seu CPF, que eu já vou mandar impetrar aqui um habeas corpus pra você. Tá, queridão? Tamo junto. Então você preso não, é isso? Que mal não é preso. O que é preso já tá, né? Tá todo mundo preso. A diferença é que tá com um travesseirinho gostoso, um lençol, e não tem um sujeito fazendo uma concha e dando um bafo no teu cangote. Já é um grande... Não que isso tenha acontecido comigo. Eu ouvi falar. Pô, Nestor, caraca, cara. Pô, obrigado tão, cara. Sem nem como te agradecer. O que é isso? Sabe, sim, milzão no envelope esterilizado no baixo da minha porta. Um abraço, querido, sucesso. Vamos emagrecer. Vamos emagrecer? Mil... Como é? O Nestor? Ô, Souto Amastor! Chega mais aqui, Souto Amastor. Fézinho? Fala, secretário. Tudo bem? Seguinte, tem um... Tem um cara enorme, imenso, que mora aqui no meu condomínio. É imenso. É uma coisa abominável. Quase não cabe na tela. Tá com um problema aí, tamo tentando resolver. Eu fico com 700, dou 300. Quero abraço. Você tá procurando a luz, o caminho, você vai achar. O emprego, a casa, a cura, o amor, você vai achar. Somos donos de nada, mas filhos do dono acredita em Deus. Nada paga o destino que ele escreveu e o exemplo sou eu. Eu trago esse mantra comigo, meu lema é minha oração. Eu quero dividir contigo, repete comigo o refrão. Eu trago esse mantra comigo, meu lema é minha oração. Eu quero dividir contigo, repete comigo o refrão. Eu quero, eu posso, eu luto, eu vou na fé sem desistir. E eu vou conseguir, e eu vou conseguir. Eu quero, eu posso, eu luto, eu vou na fé sem desistir. Valeu!